Pop TV, o popular na rede. Olá pessoal, a gente está aqui novamente na Unifaciar, seguindo com a nossa série de entrevistas sobre os cursos da Unifaciar. Unifaciar, primeira grande faculdade aqui de Araucária, está completando 18 anos de existência, e dentro dessa série de entrevistas, hoje a gente está aqui com o professor Lauri, que é coordenador do curso de engenharia, e vai falar para a gente um pouco sobre esse curso de graduação. Professor, a gente sempre está iniciando os nossos bate-papos com um convite para que os professores digam para os alunos, para os regressos do ensino médio, para aqueles que estão pensando em voltar a estudar, por que eles vão se apaixonar por determinado curso. Se fosse para o senhor fazer essa reflexão agora, por que os alunos vão se apaixonar pelo curso de engenharia? Olá pessoal, o curso de engenharia civil tem o propósito de transformar um espaço, poder construir, poder pavimentar, poder construir obras de saneamento, de hidráulica. O engenheiro civil tem essa capacidade de transformar as coisas. A gente sempre fala que para o engenheiro civil nada é impossível. Ele, de uma certa forma, busca transformar a natureza em prol, em benefício do ser humano, do homem. Para que a gente possa ter as obras e que causam benefícios para a população como um todo. Legal. Professor, hoje, o curso de engenharia da Unifacial, como é que ele é dividido? Como é que é a pegada do curso? É um curso muito teórico, um curso muito prático. Como é que vocês dividem isso aqui ao longo do período de duração do curso? Então, o curso de engenharia civil, ele é composto por 10 semestres, que eu represento os 5 anos, sendo ali os 4 primeiros semestres mais disciplinas básicas do curso, disciplinas essas que vão dar subsídios para disciplinas específicas. Então, os 3 últimos anos já são dedicadas disciplinas na área de geotecnia, na área de solos, a área de materiais de construção, estruturas, instalações, materiais de construção e outras disciplinas específicas do curso. E a pegada do curso tem, obviamente, a parte teórica, mas tem, como a gente está, por exemplo, aqui, pessoal que estão acompanhando, a gente está aqui no laboratório, em um dos laboratórios do curso de engenharia. Tem muito essa pegada de visita a empresas, a visita a canteiro de obras, ao pessoal colocar, literalmente, a mão na massa. Como é que é isso? Então, de forma geral, a gente sempre busca aliar teoria com prática. Então, todas as disciplinas, mesmo ela sendo de caráter teórico, a gente sempre busca colocar aspectos práticos para que o aluno possa identificar a aplicação da disciplina teórica dentro do dia a dia da agência civil. Além disso, a gente tem, então, os laboratórios que nos dão subsídio para isso, para que a gente faça a parte de experimento, que a gente possa, literalmente, colocar a mão na massa no momento de construir uma parede e não só ver ali em sala de aula, como se faz uma parede, mas também poder colocar a mão na massa e levantar uma parede, fazer uma caixaria e tudo mais. e também fazendo visitas técnicas e também visitas de campo, para que a gente possa identificar dentro do mercado de trabalho ou poder verificar um canteiro de obras fora, para ver como funciona toda uma sistemática, para que o aluno consiga sempre associar aquilo que é visto em sala de aula com a parte prática, seja com a utilização dos laboratórios e seja também com a visita técnica, num canteiro de obras, numa empresa, alguma coisa, para que ele possa, então, vivenciar todo o conhecimento visto em sala de aula. Legal. Professor, não tem como um estudante, uma pessoa que quer fazer uma graduação, escolher um curso sem pensar em mercado de trabalho. Mercado de trabalho, até porque vai ser, eventualmente, a profissão que ele vai seguir para o resto da vida. Como é que é o trabalho, o mercado de trabalho hoje para o profissional de engenharia? O profissional de engenharia civil é um curso bastante tradicional e que, ao longo das décadas, demanda muito do profissional de engenharia civil, até por conta dos altos investimentos em infraestrutura no país, os programas governamentais, como as obras do PAC, as obras da Copa 2014, as Olimpíadas de 2016, o que demandou sempre a presença de engenharia civil. A gente começou um momento de crise em 2016, o que deu uma certa retraída no mercado e tudo mais, mas agora, em 2018, o mercado começa novamente a se aquecer, a demanda por profissionais da engenharia começa novamente a ser solicitada, então a gente precisa estar formando, porque o profissional está sendo demandado e a presença deles nas áreas de edificações, em corporações imobiliárias, saneamento, acabam sendo necessárias para que essas áreas possam ocorrer da melhor forma possível. Então, o profissional de engenharia, independentemente se o mercado está muito aquecido, se o mercado está só aquecido ou se o mercado não está lá, essas coisas, tem mercado para o profissional aí que se qualifica, para o profissional que é um bom profissional que sai preparado aí do curso de graduação. Com certeza, até porque nós temos tanta atuação do engenheiro civil em órgãos públicos, que sempre está ali tendo que reformar edificações, construir novos equipamentos comunitários, obras de pavimentação e tudo mais, mas também a iniciativa privada está começando ali a voltar a superaquecer, então o índice de confiança da construção está aumentando, o que significa que as perspectivas, novamente, estão sendo bastante satisfatórias e para o profissional de engenharia civil. Professor, o nosso bate-papo é rápido, né? A ideia é que a gente consiga convencer, dar aquele estalo no estudante, para ele falar, putz, a engenharia é uma engenharia civil, é uma opção. Eu quero ir lá conhecer um pouco mais do curso de engenharia civil. Vou deixar um recado final para esse estudante, para vir conhecer aqui o curso de engenharia civil aqui da Unifaciar. Pessoal, eu convido a todos vocês que venham até a instituição, venham conhecer a nossa estrutura, venham conversar com a gente, com os professores, conhecer nossas instalações, conhecer os laboratórios, para que você consiga até, consiga se identificar, consiga tirar suas dúvidas, que muitas vezes a gente tem dúvidas, será que eu vou fazer isso, fazer aquilo, o que será que é engenharia civil, como que eu posso atuar, como, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Então, eu convido vocês para vir aqui, conversar comigo, conversar com o corpo docente, conhecer as instalações, e tirar todas as suas dúvidas. Legal, pessoal. Eu te agradeço aqui a presença do professor Lauri, final de ano aí na correria, entre uma banca, correção de prova, e o pessoal, aluno nessa época, o Dan também está muito atrás dos professores. Com certeza. Então, eu agradeço muito o senhor ter disponibilizado um tempo para vir falar com a gente. se acompanhando o Popular aí, o Popular Especialista em Araucária.